Aí chegando a tropa Maurício Lajeado Sou Maurício Lajeado Viajaram muito, veio tudo bem? Então tá bom, agora que nós vamos começar A encrenca aqui Estamos aqui na fazenda Do Pedro Bala, recebendo os tropeiros Daqui vamos pra onde? Parecida do norte Ah, tá bom, tá bem, tá bom, tá bem Já já a gente A gente se vê nova vez Opa Aqui o seu Pedro Carvalho Alves Recebendo o Pedro Bala Recebendo os amigos A tropa que vai pra Parecida do Norte Da onde veio essa tropa Pedro? São Miguel Arcanjo São Miguel Arcanjo E estamos esperando mais gente ainda Ah sim, os convidados que vêm Especial Meu de Larijão Paulista Sorocaba Chegaram de volta Gilmar Gouveia Parece que eu já vi seu Gilmar Gouveia por aí hoje Ah, tá isso Gilmar Um evento especial nosso Então tá bom É que o Patrick tacou o pau nele Na corrida lá É O senhor conheceu ele? Gilmar Gouveia Eu conheci ele que não me conheceu É Mas nós já vamos falar já Então tá bom Até já Obrigado compadre Opa Obrigado 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 Obrigado.